O projeto de geração de energia solar fotovoltaica, da Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa, produziu 12.289 kW no mês de abril, informaram os gestores da Unidade de Conservação, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A média foi de 409 kW por dia. A produção permitiu uma economia de R$ 8.357 nos gastos de energia da Floresta Nacional da Restinga e de mais unidades instaladas no seu interior, onde também funciona a sede da Coordenação Regional 6, do ICMBio, e evitou a emissão durante o mês de 5,8 toneladas de CO2, um dos principais gases do efeito estufa. O projeto passou a funcionar em 2016, quando foram produzidos durante o ano 46.970 kW, economia de R$ 31.939,522,5 toneladas a menos de CO2 na atmosfera. Só para se ter uma ideia do crescimento, apenas nos quatro primeiros meses de 2017 já foram produzidas 49.139 kW, gerando uma economia de R$ 33.089 e evitada a emissão de 23,3 toneladas de CO2, pouco mais de 2.000 kW do que em todo o ano passado. Segundo Fabiano Costa, analista ambiental da U.C., e um dos idealizadores do projeto, a intenção é divulgar, a partir de agora, informes mensais sobre a geração de energia, para, de um lado, consolidar os dados de produção e, de outro, estimular a comunidade local e de cidades vizinhas a conhecer o projeto, A partir deste mês de junho, a Flona passará a agendar visitas para grupos de até 30 pessoas. Financiado pelo Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente, o projeto, que aproveita a energia solar para a produção de energia elétrica, tem o objetivo de gerar autossuficiência energética na Flona. Mas, vai além disso, após reduzir gradualmente os custos com energia elétrica até sua total eliminação, pretendemos aportar energia para a rede de distribuição quando nosso consumo for inferior ao produzido pelo sistema, disse Fabiano Costa. O objetivo, de acordo com os analistas, é estreitar o contato da sociedade com as energias renováveis. A aplicação escolhida foi a mais útil, tanto para explicar de forma pedagógica os princípios de funcionamento, quanto no quesito utilidade prática nos grandes estacionamentos de centros comerciais, por exemplo. Além disso, ao visitar o projeto, as pessoas poderão, ainda, conhecer a Floresta Nacional da Restinga.